Fala, família! Beleza? Chegamos. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda à nossa aulinha de matemática para a ESA. É isso aí. Muito boa noite. Beleza? Você vai ver que nessa aula, a matemática se torna descomplicada, até mesmo para o concurso da ESA. É isso mesmo. Não está acreditando? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aulinha. Você vai ver que a matemática vai sim se tornar descomplicada, até mesmo para o concurso da ESA. Beleza? Simbora. Vamos que vamos. Está na tela. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Antes da gente começar a nossa aulinha, eu preciso te mostrar o que é a tríade do método MPP. Você deve estar se perguntando. Você que não conhece. Você que conhece, me ajuda aqui a apresentar para quem não conhece. A tríade do método MPP, que vem ajudando milhares e milhares de alunos. Vamos lá. São três simples técnicas que regem o nosso método. É isso mesmo. É que vai te ensinar a sair do zero e até mesmo gabaritar a matemática para o concurso da ESA. Ah, professor, não estou acreditando. Isso é mesmo possível? Com certeza, é o caso do nosso aluno. E ele disse o que para a gente aqui? Vamos ler esse motivacional do nosso aluno, Lucas. Vamos lá. Lucas disse o seguinte. O MPP é um curso sinceramente extraordinário. Eu sou o tipo de pessoa que não se importou com o ensino médio. Aprendeu absolutamente nada. Mas, quando chegou o meu terceiro ano e a pandemia chegou com ele, eu decidi que faria concurso militar para poder viajar o mundo. Comecei estudando sozinho pelos livros e YouTube. No entanto, meus resultados eram demorados e escassos. Em matemática. Mas eu comprei o MPP e tive um impulso enorme no meu desempenho. E eles têm uma didática sem igual e diferenciada. Não existe algo igual no Brasil. Que maravilha. Obrigado, Lucas. Aliás, confesso que não segui o método do MPP certinho. Pelo menos você está sendo sincero. Mas olha o que aconteceu. Isso foi porque eu tive que encaixar o curso na minha rotina de um jeito confortável. Mas isso não quer dizer que o método não é importante. É necessário. Fiz a ESA e tirei, olha que maneira, 8,5 em matemática. Pô, detonou, hein? E agora farei as seguintes etapas do concurso. Faça o MPP. É meu depoimento. Lucas da Silva Paulo Leão. Olha que maneiro, cara. O Lucas, né? Ele falou ali que teve um ensino médio ruim, né? Um ensino médio onde ele não se dedicava muito. E o que aconteceu? Com o método MPP, né? Ele até mesmo confessando que ele seguiu tudo passo a passo. Mas eu vou te falar. Se você seguiu passo a passo, cara, eu não quero nem saber, né? Na verdade, eu não consigo nem imaginar. Na verdade, eu consigo sim, cara. É isso aí. Você pode chegar a gabaritar. É isso mesmo. Cara, então, ó. Essa é a tríade do método MPP, que ajudou o Lucas e vai te ajudar. Ó. É isso aí. Método 250. Método 250 é aquele método que vai te ensinar a interpretar. Técnica R. Vai te ensinar a resolver. Técnica 2080, cereja do bolo. Aqui diz que você tem que praticar mais do que ver teoria. É 20% teoria, 80% exercício. Esse é a cereja do bolo, é o diferencial. E você vai chegar na sua aprovação, que é o concurso da ESA. Beleza? Não tá acreditando? Vamos lá. Vamos aplicar, então, e aprender com o método MPP. Vamos colocar em prática aí tudo, tudo que eu falei pra você. Você vai ver a tríade do método MPP na prática. É a tríade que ajudou o Lucas e vai te ajudar. Beleza? Vamos que vamos, hein? Primeira questãozinha na tela. Você já aprendeu o método 250 aí, ó. Chamei ele. Sublinhar para interpretar. Considere os seguintes polinômios. Tá aqui, ó. Isso aqui é a função polinomial, tá vendo? De grau 2, do segundo grau. Então, f de x, função polinomial do segundo grau. G de x, função polinomial do quarto grau. Beleza? É possível afirmar. Tá aí, ó. Aí tem essa expressãozinha aqui, ó. Então, isso aqui, na verdade, tem a função polinomial, mas a gente vai trabalhar em cima dessa expressão. É uma expressão algébrica. É dada por... Então, ó, essa expressãozinha algébrica de funções polinomiais é dada por... Então, o assunto é de quê, ó? Expressões algébricas. Então, expressões algébricas. De quê? De funções polinomiais. É isso aí, assunto é isso aí tudo, cara. É isso aí. Tá vendo? Como que você conseguiu entender, cara? Abriu a sua mente pra entender o que a questão tá pedindo? Esse é o poder do método 250. Técnica R. O que você vai fazer? Cara, aqui não tem jeito. Aqui você vai fazer continha, tá? Continha. Como assim é continha? Expressão continha. Você tem que estar em dia com a matemática básica. Vamos lá. Vamos resolver. Primeiro, carinha, você observe que é o f de x. E o f de x está elevado ao quadrado. Então, você vai pegar esse cara e vai fazer o quê? Fala pra mim. Elevar ao quadrado. Professor, f de x é esse aqui, ó. x ao quadrado mais 1. Então, se eu elevar esse cara ao quadrado, se eu elevar esse cara ao quadrado, eu vou ter o seguinte. Tá aí, ó. x ao quadrado mais 1. Isso tudo mais 1. Isso tudo elevado ao quadrado. Muito bom. Você lembra lá, né? Tá em dia com o produto notável. Você sabe que é importante. Então, eu tenho certeza que você está em dia com o produto notável. Vamos lá. Vem contigo. O que eu vou fazer aqui, então? Primeiro ao quadrado. Então, é o x elevado ao quadrado. Isso, elevado ao quadrado. Entendeu? O primeiro é o x ao quadrado. Agora, mais duas vezes o primeiro, que é x ao quadrado, vezes o segundo, que é 1, mais o segundo ao quadrado. Então, tá aí. Então, quem é esse carinha aí? Professor, eu já sei, né? Aquilo que eu falei, matemática básica tem que estar em dia. Pela linha de potenciação, lembra que é na propriedade, ó. Quando eu tenho esse casinho aqui, ó, Significa que o 2, esse expoente 2 aqui, está elevando tudo que está aqui dentro, né? Que é o x ao quadrado. Quando isso acontece, a gente coloca 1, no caso, ali um parênteses, e eu multiplico esse expoente com esse expoente. Então, fica 2 vezes 2, que é 4. Então, por isso, x elevado a 4. Mais o quê? Mais isso aqui, ó. 2 vezes x ao quadrado, vezes 1. 1 é neutro na multiplicação. Então, você vai ter 2x ao quadrado como resposta. Mais 2x ao quadrado. Mais 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é o próprio 1. Então, tá aí. Então, esse aí, é esse cara aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Você já achou. Cara, você achou, acabou. Por quê? Você precisa somar agora com g de x, que é isso aqui, ó. x elevado a 4 menos 1. Acabou, cara. É muito fácil. Então, isso aqui, ó. f de x ao quadrado. Mais g de x. Isso aqui vai ser isso que a gente descobriu. Mais x elevado a 4 menos 1. Então, vamos lá. Vamos concluir essa questãozinha aí, hein? Viu que é muito fácil, cara. Se você tem método, você tem tudo, gente. Você precisa de um método. É isso aí. Agora você tá vendo, né? Um método MPP em prática. Ó. Mais 1 aqui. E agora eu vou somar com g de x. Que vai ser mais... Mais o quê? Calma aí. Deixa eu apagar. Mais o quê? x à quarta menos 1. Olha aqui, ó. Menos 1 vai cortar com 1 positivo. E, ó. x à quarta mais x à quarta é o quê? Abacaxi mais abacaxi. 2 abacaxi. E sobrou quem agora pra finalizar? Mais 2x ao quadrado. Viu aí? Tranquilo, tranquilo, né? Muito bom. Gabarito. Letra C. Churibola. É isso mesmo. Muito fácil, né? É isso aí. Você deve estar perguntando. Pô, é isso? Caraca, a matemática você tá vendo. Tá vendo na prática. E com o método MPP. Ela se torna descomplicada, né? Ela se torna muito fácil. Muito fácil. Não é mesmo? É isso aí. Produção. Pô, bota... Pô, a gente merece. Bota a palmazinha. Pô, bota a palmazinha. Muito bom. Muito bom. Você aprendeu. Você aprendeu. Muito bom. É isso aí. Vamos pra próxima questãozinha. Próxima questão na tela. Ó. Você já sabe, né? Método dos 50, né? Sublinhar para interpretar. O soldado Golias mediu o comprimento de sua cama em palmos e encontrou oito palmos e meio. Um palmo de Golias mede 26 centímetros. O comprimento da cama de Golias aproximadamente. Então, aí, com palmos, a gente deve encontrar o comprimento dessa cama. Observe o seguinte. Tá aqui, ó. Centímetros. E olha pra resposta, jovem. Está em metros. Tá vendo, ó? Em metros. Então, o que você vai ter que fazer aí? Você vai ter que fazer a continha pra ver quantos centímetros tem no total. Que você vai fazer a conta com base no centímetro. Você vai ter resposta em centímetros. Depois, você vai ter que converter para metro. É isso mesmo. Então, você vai ter que fazer um sistema. Você vai ter que lembrar de sistema de medidas. Então, sistema de medidas. Show de bola? Técnica R. Vamos lá, Jorge. Fala pra mim o que eu vou fazer pra resolver. Professor, eu já até sei. Já falou aí. Eu ouvi. Você vai ter que fazer essa continha aqui pra ver quantos centímetros tem. Caraca, então aí, ó. Você vai ter que fazer a continha juntamente com o sistema de medidas. Vai ter que usar as duas coisas. Matemática básica. É isso aí. Matemática básica. Beleza? Vamos que vamos, ó. Vem contigo. Ó. Oito palmos. Beleza? E a gente sabe que um palmo equivale a vinte e seis. Vinte e seis o quê? Centímetros. Então, oito palmos no total. Pensando somente no oito. Tá legal? Então, oito palmos. Oito palmos vale o quê? Oito vezes vinte e seis. A gente vai ter a quantidade total aí de centímetros, né? Em relação a esses oito palmos. É isso aí. Vamos fazer essa continha de multiplicação. Professor, eu sou aluno MPP. Eu sei aquele método do quebra, né? Como assim quebra? Esse aqui é o oito que multiplica, quebra o vinte e seis, que é vinte mais seis. Distribui. Oito vezes dois é dezesseis. com o zero atrás, beleza? Mais oito vezes seis, quarenta e oito. Só somar. Zero mais oito é oito. Seis mais quatro é dez. Zero sobe um. E um mais um é dois. Tá aí, cara. Ó, você tem método, cara. A luz chegou. Então, a multiplicação de oito por vinte e seis vai te dar o resultado duzentos e oito. Mas, cara, duzentos e oito o quê? Muito cuidado. Centímetros. Tranquilo? Aí ele fala que ainda tem mais esse meio palmo aqui. O meio, né? A mesma coisa que metade. Se um palmo mede vinte e seis, meio palmo, vai medir o quê? Vinte e seis dividido para dois. e isso aí vai ser o quê? Isso aí vai ser treze. Então, o total aí, treze o quê? Centímetros. Então, o total vai ser duzentos e oito mais treze. Quanto que vai dar essa brincadeira? Ó, oito mais três onze. Beleza? Sobe um e abaixa o outro um. Agora, um mais esse um aqui vai ser dois, né? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Ora, dois não vai ter que somar com nada, né? Porque não tem abaixo dois. Então, é isso aí. Duzentos e vinte e um centímetros é o total, né? Dois palmos, dois oito palmos e meio. Beleza? Então, agora, você vai fazer aquela questão do sistema de medida. Você vai ter que lembrar, cara, né? Disso aqui, né? A gente coloca aqui, e a gente faz um mnemônico aqui pra você memorizar, né? A brincadeira que a gente faz aqui pra que você memorize com facilidade. O que que é, professor? Fala pra mim. Anota aí, papel e caneta na mão. Ó, que o homem danado, muito descuidado com as mulheres. É esse mnemônico aí. Que o homem danado, muito descuidado com as mulheres. Beleza? Na ordem que eu falo aqui, ó, se o sentido for esse, pra lá, da esquerda pra direita, justamente da ordem que eu falo, você vai multiplicar. Então, se o sentido for indo pra direita, você multiplica, né? Pra sua direita, você multiplica. Se for sentido oposto do que você fala, se for pro outro lado, você divide, né, a cada casa pra 10. Se for o sentido que você fala essa brincadeira aí, você multiplica cada casa por 10. Tranquilo? Acabou, cara. Você já entendeu e a gente vai matar essa questão agora. Por quê? Você tá aqui, ó, centímetros. Você quer passar? Observe as alternativas pra metro. Que tá aqui. Tranquilo? Então, quantas casas tem de diferença aqui, ó, pra chegar em metros? Uma, duas. Observe que são duas casas pro centímetro chegar em metros. E observe que eu vou nesse sentido, no sentido oposto, né, da minha fala aí pra montar o sistema de medida. Então, cada casa que se passa, eu vou ter que dividir por 10. Tranquilo? Então, quando eu jogo pra cá, eu vou ter que dividir pra 10. Quando eu penso aqui na outra casa, divido pra 10 mais uma vez. Beleza? Isso aqui é o mesmo do que dividir por 100, né? Dividindo pra 10 duas vezes, é o mesmo que dividir por 100. Cara, deixa eu sair da tela aqui. Já tá pegando um pedacinho. Isso aí. Agora você tá vendo por completo. Beleza? Voltando. Então, ou seja, Ou seja, eu tenho 221 centímetros. E se eu dividir, deixa eu até mudar a cor da caneta, cara, aqui pra sobressair. Tem que sobressair mesmo. Se eu tenho 221 centímetros e eu faço a divisão por 100, né? Por quê? 10 duas vezes, né? Isso. Se eu faço a divisão por 100, eu vou chegar em metros, que é o meu objetivo aqui, ó. Metros. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Professor, tá aqui, ó. Vou dividir pra 100. Dividindo pra 100, a vírgula fica aqui. Se você não ver a vírgula, porque ela tá no final. Você vai jogar duas casas atrás da vírgula. Então, vai uma, vai duas casas atrás da vírgula. Você vai ter o seguinte. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, Beleza, beleza? 2, 2, 2, É isso aí. Tranquilo? Professor, só questão de nomenclatura. Vou colocar aqui, ó. Então, você sabe que você tem 2 metros mais 0, 2, 2, né? Aí, é aquele mesmo princípio. Se você, aqui, 21 metros, aqui, ó. Se você quer passar, porque, ó, observe que o outro tá em centímetro. Essa brincadeira aí pra te confundir. A banca, ela quer te confundir. É aquela ideia, se você teve que passar de centímetros para metro e dividir por 100 Se você quer fazer o oposto agora, quer jogar esse segundo carinha aqui para centímetros Você multiplica por 100 É aquela ideia que eu tinha falado aqui inicialmente Se está indo nesse sentido aqui Duas casas de diferença, eu vou multiplicar por 100 agora Multiplicar uma casa e multiplicar duas É o mesmo que multiplicar por 100 Tudo jóia? Então se eu multiplicar 21 por 100 Esse carinha vai agora fazer o oposto Vai ir para frente duas vezes Uma, duas, para frente da vírgula Então eu vou ter 21 centímetros E aqui continua com mais 2 metros Então observe que ele pediu aproximadamente Então 2 metros e 21 centímetros Aproximadamente aonde encontro isso Está aí, gabarito letra C Beleza? Questãozinha muito legal aí De sistema de medidas Show de bola? É isso aí, mais uma questãozinha Deixa eu voltar Mais uma questãozinha para a gente matar aí Com o método MPP Simbora, hein? Vocês já sabem Método Dois 50, né? Sublinhar para interpretar Seja 1 o primeiro termo de uma PA De razão 7 E também o primeiro termo De uma PG De razão 2 Para que o oitavo termo da PA Seja igual Seja igual Ao quarto termo Da PG O valor de A1 Deve ser Vamos resolver Ó A gente viu aqui Que o assunto claramente é do quê? De PA E também de PG Você tem que saber os dois Então aqui é PA E PG Técnica R Cara, aqui Não tem jeito Você tem que saber o termo geral dos dois Termo Geral Beleza? Tranquilo? Vamos pensar primeiramente nessa PA aí Na progressão aritmética Beleza? Disse para a gente Que tem um A1 Show de bola E tem essa razão Que eu vou chamar de R Que é igual a 7 E ele busca quem? O oitavo termo Ó O oitavo termo da PA Quem é o A8? Professor Termo geral O A8 É igual ao A1 Mais Você sabe aqui Ó É 8 menos 1 Que multiplica com a razão Então é 7 É sempre É sempre Esse aqui Esse Menos esse Que é igual a 7 Que multiplica com a razão Beleza? Melhorando isso aí O A8 É igual a quem? A1 Mais 7 Que multiplica com o próprio 7 Que é a razão Também O 7 Também é a razão Então o A8 Só pode ser quem? A1 Mais 7 Vezes 7 49 Beleza? Então esse é o meu A8 Vamos pensar agora Na minha progressão geométrica A Pg A Pg A Pg é o seguinte Eu também tenho esse mesmo A1 E agora eu tenho uma razão Que eu chamo de Q Que vai ser igual a quem? Vai ser igual a 2 Então é igual a 2 E a gente procura quem? Ah professor Está aqui Eu procuro o quarto termo dessa Pg Então eu procuro o A4 O A4 Quem é? É o A1 Que multiplica O termo geral agora da Pg Que multiplica Com Q Elevado a Q Sempre isso aqui 4 menos 1 Que é 3 Beleza? E eu sei que Q vale 2 Que é a minha razão da Pg Então A4 É igual a 1 Vezes 2 Elevado a 3 2 elevado a 3 Se você fizer aqui rapidinho 2 vezes 2 3 vezes Isso aqui é 4 4 vezes 2 É 8 Então é igual a 8 Acabou Então a gente tem Que A4 É igual a quem? É o A1 Que multiplica com 8 Eu posso colocar aí 8 vezes A1 É a mesma coisa A multiplicação A ordem dos fatores Não altera o produto Você sabe disso Ó Vamos acabar aqui E ele disse que isso aqui É igual A isso aqui Acabou Acabou A gente sabe Então que A1 Mais 49 Vai ser igual A 8 Que multiplica com A1 Ó A1 está Positivo Vai pra lá o que? Negativo Então 49 49 É igual a 8 Que multiplica com A1 Menos A1 Aí eu te pergunto Aí 49 vai ser igual a quem? 8 abacaxi Menos 1 abacaxi 7 abacaxi 7 A1 7 está multiplicando Passa para o outro lado O que? Dividindo Então A1 Então A1 vai ser igual a quem? 49 Dividido para 7 E isso aí é igual a quem? A1 é igual Deixa eu sair aqui Deixa eu sair Saí A1 é igual a Eita volta aqui Daqui a pouco eu vou falar com você sobre isso Agora A1 é igual a 7 Muito bom É isso aí Então o primeiro termo Tanto da PA como da APG Só pode ser igual a 7 gabaritos Letra C Show de bola C de Charlie É isso aí E é isso Agora você já até viu né Tem um recadinho pra você Tem um recadinho pra você Deixa eu voltar Deixa eu voltar Deixa eu voltar Deixa eu até apagar aqui Que eu tenho que Tem que apagar isso aqui Você sabe né Não tem Raciocínio lógico Na ESA né Tem um erro de digitação Tranquilo? O que acontece aqui? Ó Pra você né É aquilo que eu sempre falo né Passarinho que acorda cedo Bebe água limpa Então Cara Você que já está Começando a se preparar Para a ESA Com certeza né Você vai ter um benefício Por que? Você se antecipou E eu peço licença Pra falar com você Que quer se antecipar Que já quer se preparar Para o concurso da ESA De 2024 É isso aí Esse é o nosso curso de matemática Cara Pra você que pensava que matemática Não tinha jeito Que a matemática ia travar A sua aprovação na ESA Te digo Que aqui é o lugar Pra você aprender A destravar a matemática E se tornar um sargento do exército Beleza Você vai ter nesse curso Uma mentoria comigo Cara Um grupo exclusivo do WhatsApp Beleza Você tem suporte Fiquei com dúvida Em uma questão Na teoria Cara você não está sozinho Você fala com a gente Pelo suporte Que a gente vai te auxiliar Bônus tem? Com certeza Você vai ter simulado De matemática Você vai ter um ebook Tá aí Questão pra caramba Pra praticar Além das nossas aulas Que tem muita questão É aquilo né Cereja do bolo Técnica 20 80 20% Teoria 80% Exercício Matemática é mão na massa Você tem que praticar Beleza? Bônus 3 Você vai ter simulados Com técnica Training Que você vai treinar Com o tempo rolando É aquilo né Porque treino é treino Jogo é jogo Claro que é um treinamento ainda Mas simulando o jogo Real Tempo rolando ali E tem um ranking ainda Do pessoal ali Que também é aluno da ESA Do nosso curso Tem um ranking ali Pra ver a pontuação Claro que não é pra ver Quem é melhor Quem é pior Porque aí é só pra você Ter uma ideia De como vai acontecer Na sua prova No concurso Você também Tem um ranking E ali no simulado É a mesma ideia Vai ter um ranking É aquilo Treino é treino Jogo é jogo Você vai ali Praticar Fazer simulado Fazer as questões E depois você vai fazer O simulado Train Time Pra simular o jogo real Não é nada Tá pra ver E vem aqui Bônus 4 Resolução ainda E algumas provas De história da ESA Pra você que quer passar Da ESA Cara tem que saber A história E a gente sabe disso Beleza Vamos lá Professor quanto que é isso tudo Tá aqui Deixa eu até voltar Se você somar isso aqui Tudo aqui Você vai chegar Nesse montante aqui Você vai chegar No valor de 2.233 Mas você tá vendo Tá até arriscado Por que tá arriscado Porque hoje A gente tá com Mega desconto Apenas hoje Tá bom Pra você que quer Ser aluno da ESA Você que quer Começar já A sua preparação 12 vezes De 26 reais E 58 centavos Deixa eu conferir aqui Rapidamente O valor à vista Do curso O valor à vista Do curso Hoje Hoje No dia Que essa aula Está acontecendo Tá O valor Hoje Do curso Já até vi aqui Parcelado 12 vezes Posso pagar no boleto Posso Posso pagar No cartão de crédito Pode também Posso pagar no Pix Pode Beleza Então tá aí Cartão de crédito Boleto Pix Entendeu Você pode Adquirir o nosso curso da ESA Professor À vista À vista Você Ainda tem Mais desconto Você vai pagar Apenas 257 Então esse é o valor à vista Do nosso curso Invista Em você Você nunca vai se arrepender Do conhecimento Que você adquiriu Beleza É muito importante Investir em você Se valorize Invista em conhecimento Invista no seu futuro Beleza Eu sei que você quer ser sargento Estamos aqui pra te ajudar Vem com a gente No nosso curso Na ESA 2024 Que a vaga é nossa Eu só vou soltar Tua mão Vai entre os corações Beleza Então já dê o meu recado Você que quer Adquirir o curso Na descrição Desse vídeo Tem um curso lá Link do curso Beleza Você pode estar acessando Nosso site Matematicaprapassar.com.br Vai estar no nosso site Tá joia Então tem na descrição Tá legal Beleza E é isso aí Vamos lá Vamos continuar Vamos continuar a nossa aulinha Recado dado Vamos terminar A nossa missão Tem mais questões Tem mais questões Fique comigo E você não vai se arrepender Questãozinha muito boa aqui Questãozinha muito boa E você já sabe Método Do I50 Sublinhar Para Interpretar Na equação Tá aí Equação Olha aqui O 3 aqui De 2 pra cima A gente chama lá Equação Ou até mesmo Função polinomial Do primeiro grau Do segundo grau Até aí No segundo grau A gente usa o famoso O Báscara A gente chama o tio Báscara Para ajudar a gente No terceiro grau A gente Já são valores maiores E qual o objetivo? O objetivo é voltar Para O segundo grau Que a gente aplica O soma produto Ou Báscara Entendeu? Então como que a gente Vai voltar Professor? Briú Rufini Já estou até adiantando Para você aqui Já estou até adiantando Se tem um grau 3 ali Então o assunto Só pode ser de Polinômios Beleza? Tranquilo? Então Já sabe Já sei Mal olhei a questão Olha que método maravilhoso Mal olhei a questão Já sei que É uma questão de Polinômios Técnica R O que você vai usar? Cara Você vai usar o dispositivo O teorema De Briú Torrufini Beleza? Você vai usar O dispositivo Dispositivo Teorema De Briú Torrufini Beleza? Então Já está aí Qual o objetivo Desse teorema Desse dispositivo Que o Briú Torrufini Fez? Reduzir o grau Sempre reduz 1 Você está no grau 3 Quando você aplica O Briú Torrufini Você vem para o grau 2 Entendeu? Você está no grau 4 Professor Você aplica Vem para o grau 3 Já aplica mais uma vez Vem para o grau 2 Beleza? Tudo jóia? Então Vamos lá Vamos colocar a mão na massa Vamos terminar de ler aqui Diz que uma das jaíses É igual a soma das Outras duas Sobre a jaíses Dessa equação É correto afirmar aqui Então Disse aí Isso para a gente E quer que você faça Uma afirmativa Sobre a jaíses Né? Dessa equação Polinomial Do terceiro grau E o que vai acontecer Aqui Brio Torrufini Você já sabe Mas o que acontece Ele até deu essa informação Aqui para a gente Deu essa informação Você pode pensar Nessa informação Se você quiser Mas o tio Ele tem uma dica Muito importante A dica que vai salvar você Na hora da sua prova Cara Anota aí Tá bom? Geralmente Nas questões De concurso Geralmente Quando eu falo Geralmente É 90% Ou mais Tá? Você Quando tiver uma questão De polinômio Você deve pensar Em 1 Menos 1 E 0 Como raiz Você vai fazer Esse teste Professor Como que eu vou fazer Esse teste? Se você substituir O valor de 1 Em y E zerar a função E for igual a 0 É porque 1 é raiz Se você substituir Menos 1 Nessa função A equação E Foi igual a 0 A resposta Foi igual a 0 É porque Menos 1 é raiz Tá entendendo a ideia? É por isso O 0 da função É por isso Que a gente iguala a 0 Quando a gente quer Aplicar o básico Lembra disso? Beleza? Então se você Substituir 0 1 E menos 1 Um desses 3 Vai ser A raiz que você Precisa Por que? Você precisa De uma raiz Pelo menos Você tem que saber Pelo menos Uma raiz Para aplicar o Brotofine Beleza? Então a gente Vai fazer os testes Aqui Tá joia? Professor Olha aqui O coeficiente É o cara Que acompanha A variável x Não é isso? Isso É isso aí Então aqui Se não tem nada É porque 1 1 é neutro Então 1 vezes x Elevado a 3 É o próprio x Elevado a 3 Posso escrever 1? Pode? Coloca 1 aí Posso colocar 1 aqui também? Pode? Coloca 1 aí Então 1 é o coeficiente Não tem nada É porque o coeficiente É igual a 1 Tá joia? Muito bom O que vai acontecer aqui Vamos pensar no x Igual a 1 Vou fazer rapidinho Isso aqui Porque isso aqui Porra, balela x igual a 1 É basicamente A soma dos coeficientes Então fica 1 Ó 1 mais 1 2 Aí 2 menos 4 É menos 2 Menos 2 Mais 6 Você está vendo Que não vai zerar Não vai zerar Se não vai zerar 1 não pode ser raiz Entendeu essa ideia? Entendeu essa malandragem Que você vai fazer? Então 1 não é raiz Né? Dessa equação Polinomial do terceiro grau Não é Agora vamos ver Menos 1 Agora eu vou colocar aqui Eu vou escrever bonitinho Para você, cara Vou escrever bonitinho Tá joia? Vou escrever para você Para não ter gritaria Porque menos 1 A gente tem que pensar Aqui com carinho, cara Então na verdade F de menos 1 Porque no lugar de x Eu vou colocar menos 1 Então ó Fica 1 Que é o coeficiente Do x ao cubo Aí aqui no lugar do x Eu coloco menos 1 Isso está elevado a 3 Menos 4 Que multiplica com quem? Menos 1 Elevado a 2 Mais 1 Que multiplica com quem? Menos 1 Mais 6 agora E isso deve ser igual a 0 Se foi igual a 0 É porque menos 1 é raiz Beleza? Vamos ver Essa brincadeira aí Professor Eu já sei Ó O expoente aí É ímpar A resposta sempre vai ser negativa Isso, filho Muito bom Então ó Menos 1 elevado a 3 Continua sendo menos 1 Beleza? Por que? Menos 1 vezes menos 1 Se você pensar Duas vezes inicialmente Você vai ter mais 1 Menos com menos é mais Se você multiplicar por menos 1 Mais uma vez Porque é elevado a 3 Aí você vai ter mais 1 Que multiplica com menos 1 Mais com menos é menos Então sempre que é ímpar Sempre vai continuar sendo negativo Você sabe disso Só estou relembrando Então 1 que multiplica com menos 1 aqui Que continua sendo menos 1 1 é neutro A resposta é menos 1 Beleza? Então aqui ó É f de menos 1 A gente já viu que esse carinha aqui é menos 1 Menos Pensa aqui, filho Na potência Ó Menos 1 elevado ao quadrado Aí Você lembra que quando o expoente é par A resposta que está ali dentro Mesmo se for negativa Vai se tornar positiva, né? Pela ideia que eu falei inicialmente Então Menos 1 vezes menos 1 Menos com menos é mais Então é mais 1 Então esse cara aqui Muito cuidado agora Esse cara aqui é 1 positivo 1 positivo Só que ele está sendo multiplicado por menos 4 E agora Menos 4 vezes 1 Agora você tem a ideia de menos com mais Diferente Só pode ser negativo Então aqui a resposta é menos 4 Continue Mais 1 Que multiplica com menos 1 Mais com menos é Menos Você sabe disso Vou até apagar o mais aqui Então é Menos 1 Agora mais 6 Tudo lindo? Ó Menos 1 com menos 1 é menos 2 Com menos 4 é menos 6 Então menos 6 com mais 6 Ó Vai embora Tudo embora Isso aí vai ser igual a Zero Ou seja Se menos 1 zerou Menos 1 é raiz Então já descobri minha primeira raiz X ou A primeira raiz É igual a menos ou Pô show de bola Cara Tudo lindo Tá vendo? É isso que o tio falou Uma das raízes Cara produção Me ajuda Bota em preto e branco aí Vai Preto e branco Caraca É muito bizu Numa aula só É muito bizu Você tá vendo? Você tá vendo? Quando você substitui 1 Menos 1 Né Ou 0 Um desses aí Cara Vai ser a raiz Beleza? Pode tirar o preto e branco agora Produção Voltei Valeu Agora é só a ideia mesmo Que eu tô trocando Cara Muito bom Tá vendo? Aqui é de verdade Tá vendo? Ficou muito fácil Agora acabou É Abriu o Rufino e acabou Vamos lá Ó O que eu vou fazer? Abriu o Rufino Vamos lá Tá aí Montei Tá bonito Aqui vem a raiz Que eu já sei que é menos 1 E eu vou colocar os coeficientes Você já sabe 1 Menos 4 1 6 Então vamos lá 1 Menos 4 1 E 6 O que eu vou fazer agora? Vou mudar até a cor da caneta Você abaixa o primeiro Que é 1 E ele Vai vir multiplicando Com a sua raiz Que é menos 1 Então multiplica Primeiro você multiplica Depois você soma Obviamente você vai somar com o outro O cara do lado Então primeiro você multiplica Depois você soma Grava isso Primeiro multiplica Depois você soma Beleza? Então 1 que multiplica com menos 1 Deixa eu sair daqui Que eu vou precisar do espaço 1 que você multiplica com menos 1 É menos 1 Então você vai ter menos 1 aqui Menos 1 com menos 4 É menos 5 Agora menos 5 que multiplica com 1 É mais 5 5 positivo aqui Com mais 1 É 6 Agora 6 que multiplica com menos 1 É menos 6 Cara 0 é porque está bonito Você fez certo Se apareceu 0 Você fez certo Está tudo lindo Está tudo jóia E aqui lembra que eu falei que vai descer Se é 3 Vai se tornar 2 Então é x² Aqui é 1x² Menos 5x Mais 6 Aí o 0 é igual a 0 Beleza? Agora a gente Pelo brilho rufino A gente passou Uma equação de segundo grau Agora cara Soma e produto Soma e produto Pelo método MPP Quando o coeficiente Quando a for igual a 1 A gente utiliza aquele bisuzinho Da soma e produto Qual bisuzinho professor? Aqui A gente vai pegar o b Que é menos 5 E vai colocar o sinal Vai colocar o sinal oposto Vai se tornar 5 Mais 5 Por isso eu vou colocar aqui Menos b Sinal oposto de b Aí o produto É simplesmente O c Que é o 6 Acabou cara Aí você vai pensar Que número que eu somo Que dá 5 E multiplico Que dá 6 Tá aí Você falou E ouvi Muito fácil 2 e 3 2 mais 3 é 5 E 2 vezes 3 é 6 Acabou Então descobri Aqui o meu x² Que é igual a 2 O meu x³ Que é igual a 3 Beleza Coincidência Isso aí X2 X3 Tudo jóia Tranquilo Descobri Por que a equação Do terceiro grau Tem 3 jaíses É isso aí Menos 1 2 E 3 Tudo jóia Cara Acabou Agora a gente só vai analisar As alternativas Letra A Diz aqui Todos são números naturais Errado Corta O que é número natural Professor É o número inteiro positivo Observe que menos 1 Faz parte Menos 1 é inteiro Só que é negativo Tranquilo Então não pode ser Letra B Duas delas São números pares Errado Errado Só uma que é par Então corta Vai embora Letra C O produto O produto Que é produto A resposta de uma multiplicação Das duas maiores É maior do que 5 Ingo Tá aí 2 vezes 3 É 6 E essas são as duas maiores Gabarito Letra C Questãozinha muito boa aí De polinomes Marco V da vitória Bora Pra mais uma questão Tá na tela Vamos que vamos Deixa eu voltar Vamos lá Cara Método Dos 50 É isso aí Aqui É de verdade Ó Método Dos 50 Sublinhar Para Interpretar Ó Um objeto Feito de uma madeira Maciça Tem o formato De um prisma reto Com base No formato Do losão Então a base Desse prisma É o losão Cujas diagonais Medem 5 cm 6 cm E 6 cm Seu volume De madeira Contido nesse objeto É de 450 cm Cúbicos Então sua altura Comparada A medida Da maior diagonal Da sua base É maior em Opa Beleza Vamos lá Respirei Respirei A questão fala de Volume Beleza professor Só pode ser Volume do que? Do prisma Cadê? Prisma E a base É um losango A base do prisma É um losango Volume A questãozinha então É de Volume do prisma Volume É de geometria Espacial Beleza? Técnica R O que eu tenho que Saber para resolver Você tem que saber A formulazinha do volume A fórmula Beleza? Então Vamos lá Eu já sei Já sei Lembrei Eu sei Que a fórmula Do volume A fórmula Do volume É o que? A área da base Vezes altura Tudo jóia E ele deu para a gente Eu vou até colocar aqui Que o volume É o que? 450 Então eu já até sei Que o volume é igual 450 Centímetros cúbicos Beleza? Professor Olha só Eu tenho losango A base é o losango E ele deu A diagonal Tem A diagonal O losango Ele possui Duas diagonais Isso E aqui Ele deu para a gente 5 e 6 centímetros Então A área da base Na verdade É a área do losango Que a base é um losango É isso aí Então a área da base É igual a área do losango Que eu vou chamar de AL E a área do losango E a área do losango Qual que é? Você já sabe É D D D Dividido por 2 Professor D D D D D É a área da base Filho Cara Acabou Agora é só você Substituir ali Você já tem a área da base Você já tem o volume Com certeza Você vai achar a sua altura Então o volume Que é igual a 450 E a fórmula Z Do volume A gente sabe Que é igual a área da base Que é igual a 15 Que multiplica pela altura Então se você passar o 15 Dividindo Você vai achar que H É igual a 450 Dividido por 15 Isso é igual a 30 Beleza? A altura é igual a 30 30 centímetros Tudo jóia? Beleza Aí você olha ali Para as alternativas Ali porque Pô Aluno é agoniado Olha para o outro Cara Deu sorte que nem tem Deu sorte que nem tem Se tivesse Ia se machucar Já marcar o 30 30 Mas não é isso Volta lá Volta lá Respira Respira Tenha paciência A gente vai conseguir Volta aqui No comando da questão O que a questão quer de você Filho O que a questão quer A questão não quer altura Lê direito Pediu altura Mas não quer altura Olha Vem aqui Lê Então sua altura Comparada A medida Da maior diagonal Qual é a maior diagonal? Está piscando aqui 6 A maior diagonal Da sua base É maior em Ou seja Eu tenho uma altura De 30 cm E eu tenho essa maior Diagonal de 6 E eu te pergunto Quanto que é maior A altura em relação A maior diagonal Ela é maior Enquanto Comparada a essa média diagonal Que é a maior Que tem Que é o 6 Então basta você pegar 30 menos 6 30 menos 6 24 24 cm É a nossa Resposta Tudo lindo? Beleza? Está vendo? Vai com calma Respira Que a gente consegue Gabarito Letra B Show de bola? É uma questãozinha muito boa De geometria espacial É um assunto muito recorrente Na provinha da ESA Tudo jóia? Tudo lindo? Beleza? É isso aí cara Finalizamos a nossa Aulinha de hoje Mas não se preocupe É o que o tio sempre fala É o que o tio sempre fala É Siga-nos Nas redes sociais Por quê? Você vai ficar em dia A gente está fazendo aulas Você está vendo aqui Semanalmente da ESA Mas segue a gente lá A gente está com um novo Instagram Que é o Matemática Para passar No militar Eu só quero ser militar E ainda não estou Seguindo no Instagram Está errado cara Você tem que seguir a gente Beleza? Essa aula também Está acontecendo No nosso canalzinho novo Se você jogar no Youtube E também no Instagram Você vai achar Nosso novo Instagram Militar E o nosso novo canal Militar Tudo jóia? Então cara Não deixe Não deixe De se inscrever No nosso canal No Youtube E de nos seguir No Instagram Tudo certo? E ajude seu professor também Cara Preciso de like Preciso de like Preciso de seguidores Troco likes Troco likes Agora sim Agora Falei correto Falei correto Troco likes E sigo de volta Meu Instagram É marlon Arroba Marlon Underline Gomes Underline 41 É isso aí Segue seu professor lá Seu professor está precisando Estou precisando de seguidores Beleza? Me ajude Vou te pedir uma outra ajuda Que é o seguinte Deixa o like Nessa aulinha Você gostou? Deixe o seu like Né? Se você gostou muito Cara Não saia dessa aula Sem deixar um comentário também Deixe um comentário aqui Se você gostou Ou até mesmo Se você não gostou Né? Mas tenho certeza Que você curtiu essa aula Então lá Nos ajude Deixe o seu like Comente Compartilhe Para o seu amigo lá Tenho certeza Que você tem um amigo Que também quer ser militar Que também quer ser sargento do exército Né? Compartilhe essa aula com ele Para que a gente possa ajudar Um número de pessoas Um maior número possível de pessoas Cara Né? É isso aí Nos ajude aí também Deixando o seu like Seu comentário E compartilhando Beleza? Segue a gente no novo canal Repetindo Segue a gente lá Você não vai se arrepender A gente está colocando dicas diárias Lá da ESA Tá joia? É isso aí Finalizamos a nossa aulinha Muito obrigado Muito obrigado Por ficar até aqui Tá? Mais uma coisa Você quer o resumo Digita aí pra mim No comentário Né? Se você quer Quero o resumo Né? Quero o resumo Se você quer o resumo Tá na descrição Está na descrição Desse vídeo Tá? O link Pra você entrar no nosso grupo Cara Entra no nosso grupo da ESA Tá legal? Nosso grupo VIP da ESA Que você vai ter acesso Aos resumos Das aulas que vão acontecendo Aqui no nosso canal do YouTube Tranquilo? Beleza? Então entre no grupo Né? E lembre-se Eu gosto muito dessa frase aqui Que o estudo É a estrada que levará você Aonde deseja chegar É isso aí Um grande abraço Até a próxima aula Valeu!